Os próximos tempos serão difíceis para as pessoas, já o estão a ser, aliás. É preciso apoiar as pessoas e os negócios de Lisboa para que possam superar esta subida de preços. É muito importante para isso canalizar o investimento público para o bem comum e para os serviços que servem a cidade e os seus habitantes. Mas para isso é preciso liquidez. Vamos em breve conhecer o orçamento para 2023 que Carlos Moedas apresentará para Lisboa. Revelou agora que vai continuar a aumentar a devolução do IRS. Como é que vamos continuar a abdicar de 7, 14, 35 milhões de euros que poderiam ser receitas do município? E precisamos saber, vai avançar com a isenção do IMT, uma das suas bandeiras eleitorais, focadas em quem já tem dinheiro suficiente para dar entrada para a compra de uma casa, abdicando dessa receita municipal? Sabemos que já aumentou em 40% o valor que Lisboa entregou ao Web Summit. Planeia manter a isenção total de taxas municipais aos grandes festivais de música, que todos os anos implica a perda de milhões de euros de receita municipal? Só com isto estamos a falar de mais de uma dezena ou mais de milhões de euros. Tanto que Lisboa podia fazer com esse dinheiro. Reforçar as condições de higiene urbana e resolver o problema do lixo. Investir fortemente no programa Lisboa 3C, Casa, Conforto e Clima, proposto pelo Livre, para reforço térmico das casas e para impedir que as pessoas passem frio no inverno e calor no verão, dentro da sua própria casa, poupando na fatura energética. Podemos apoiar estudantes que estão desesperados à procura de quarto. Podemos transformar quartéis e espaços desocupados em residências universitárias. Podemos construir os centros de saúde em falta nas freguesias das Avenidas Novas e de Santa Clara. Podemos plantar árvores em todas as ruas. Tanto que há para fazer para apoiar as pessoas e que fica para o futuro, nesta história de Lisboa e que temos de construir.